A CIDADE NO BRASIL Com o secretariado Estava começando a reunião Eu tinha um compromisso com a televisão Não podia esperar Mas eu vou perguntar depois a ele Por que ele não foi a essa reunião O deputado Temiz Entrou mudo e saiu calado Não falou com a imprensa E uma reunião Que os deputados estaduais Demonstraram ao presidente Marcelo A preocupação com a chapa Proporcional para a 22 Eles estão com medo Alguns de perder o mandato Se não tiver gente para disputar Mandato de deputado estadual Isso porque Não existe mais a coligação Ah, mas em Brasília Estão preparando uma PEC Para aprovar A Federação dos Partidos Quem garante que passa? Quem garante que isso vai resolver o problema? Então O deputado Henrique Pires Que é o mais preocupado Tem medo de perder o mandato Chamou essa reunião E lá com o presidente E os demais colegas Traçaram estratégia Como é a estratégia? É trazer de outros partidos Principalmente partidos pequenos Deputados que não tem condição de se reeleger Para formar uma fila Formar uma chapa forte no MDB E colocar na chapa Ex-prefeito do MDB Para candidatos a deputado estadual Aqueles que foram prefeitos Que estão sendo mandados Poderão ajudar Na chapa de deputado estadual Esse é um ponto Perguntei a ele Presidente E majoritária? Não, não tratamos disso Sim, não trataram Mas qual é o seu pensamento? Não, nós temos Uma parceria com o governador Ayrton Dias Já dissemos para ele Que estaríamos presentes Na chapa majoritária E aí vem aquela Aquela fala que eu disse aqui Ante ontem Cabe o PSD na chapa majoritária? Se entrar o MDB Não cabe Salvo Se der para o MDB A cabeça de chapa Aí é outra história Por quê? PSD de Júlio César Quer uma vaga O PT quer duas O MDB quer uma Só são três Não são quatro vagas Ah, mas tem duas de suplente E quem quer ser suplente? O MDB aceita? O Júlio César aceita? O PT aceita? O outro partido Ninguém aceita A vaga de suplente Ela fica aí Para um partido intermediário Um partido menor Então O MDB tem que fazer Não só essa Mas várias reuniões Para discutir tudo isso E chamar O prefeito de Terezinha À mesa Olha que na primeira reunião Não chamaram De hoje Tem que chamar à mesa O prefeito de Terezinha Afinal de contas Terezinha É que tem Uma alcabedal De votos Numa eleição Terezinha 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 Terezinha